Eu sou meu, sua alma é a sala do sol Nos levanta, você, para ser a minha hora de ser a minha irmã E hoje é a missão que eu sou de frente E hoje é a missão que eu sou de frente E hoje é a missão que eu sou de frente E hoje é a missão que eu sou de frente